Pai do Senhor, povo de Deus, sou a missionária Alba Costa, eu estou também participando do concurso de louvor do mito pentecostal. Eu quero te dizer que há uma saída para o teu problema. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, te sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa, você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora, Deus vai tirar você desse vento. Ele vai sim, porque ele é Deus. A fúria do inimigo contra ti se levantar. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido, separado, para vencer e reinar com ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque ele é Deus. Vai sair água da rocha, porque é o Deus. Não há tempo, faça, não há como o nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou. Um tal de faraó exaltou a Israel. Fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida. Já tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Ele é Deus. Ele é Deus verdadeiro. Ele te ama o primeiro. Te levanta desde o céu. E faz a morte vir a vida. Pra tudo tem uma saída. Fazer-te o campeão. Ele fazer-te o campeão. Se não há mais saída. Se você acha que tá tudo acabado. Tenha certeza. Que Deus. Aleluia. Ele escreve uma nova história na tua vida. Bem distante eu te vi. Rada da beira do caminho. Cabis baixos sem direção. Se sentindo tão sozinho. Coração batendo angustiado. Batendo em seu peito. E você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa. Você se cansou. De tanto sofrimento. Eu vou declarar. Eu vou profetizar agora. Mas eu declaro que chegou. A hora de Deus vai tirar. Você desse vento. Amém.